Boa tarde pessoal, estamos aí mais um dia de trabalho de bancada Finalizando aí mais uma lente flat do nosso iPhone 7 Estamos aí então com mais essa lente Já está aí sem o vidro, touch ainda operante E vamos aí agora finalizar a nossa laminação Da nossa frontal módulo LCD do iPhone 7 Agora já 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 posto o nosso resultado aí, beleza? Olha aí pessoal, estamos fazendo aí a laminação Na nossa frontal LCD do iPhone 7 Já acabou de ser feita agora a laminação Percebam Que nós temos ainda algumas marcas, algumas bolhas Aí do nosso módulo LCD E que nós vamos agora estar removendo essas marcas Na nossa autoclave E já já voltamos aí com o serviço aí 100% finalizado Vamos iniciar a nossa autoclave E agora é só aguardar o tempo necessário Para fazer a remoção das bolhas Já 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 voltamos aí Isso aí pessoal Então estamos aí nós finalizando aí O processo de laminação Da nossa frontal de iPhone 7 De iPhone 7 Então já enterou aí o tempo necessário Para terminar aí da remoção das bolhas E vamos aí removê-la então A nossa frontal da máquina E conferir então se ficou perfeita Como vocês podem ver Sem detalhe Sem bolha Sem sujeira Vamos remover o plástico aqui Que eu estou com a câmera frontal Fica meio difícil Mas Como vocês podem ver A frontal está 100% Original de fábrica Sem detalhes Vamos remover o resto do plástico aqui né Isso aí pessoal 100% Valeu Obrigado a todos Uma boa tarde Até o próximo vídeo Boa tarde pessoal Estamos aí em mais um dia De trabalho de bancada Finalizando aí Mais uma lente flat Do nosso iPhone 7 Estamos aí então Com mais essa lente Já está aí sem o vidro Touch ainda Operante E vamos aí agora Finalizar A nossa laminação Da nossa frontal Módulo LCD Do iPhone 7 Agora já já Aposto o nosso resultado aí Beleza Olha aí pessoal Estamos fazendo aí a laminação Da nossa frontal LCD Do iPhone 7 Já acabou de ser feita agora A laminação Percebam Percebam Que nós temos ainda Algumas marcas Algumas bolhas Aí do nosso módulo LCD E que nós vamos agora Estar removendo Essas marcas Na nossa autoclave E já já Voltamos aí Voltamos aí com o serviço 100% Finalizado Vamos iniciar Nossa Autoclave E agora é só Aguardar o tempo necessário Para fazer a remoção Das bolhas Já já Voltamos aí Isso aí pessoal Então estamos aí Nós finalizando aí O processo de laminação Da nossa frontal De iPhone 7 De iPhone 7 Então já enterou aí O tempo necessário Para terminar aí De dar remoção Das bolhas E vamos aí Removê-la então A nossa frontal Da máquina E conferir então Se ficou Perfeita Como vocês podem ver Sem detalhe Sem bolha Sem sujeira Vamos remover o plástico Aqui que eu estou Com a câmera frontal Fica meio Difícil Mas Como vocês podem ver A frontal está 100% Original De fábrica Sem detalhes Vamos remover o resto Do plástico aqui Isso aí pessoal 100% Valeu Obrigado a todos Uma boa tarde Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.